Hakuna Matata, é lindo dizer, Hakuna Matata, sim vai entender, os seus problemas você deve esquecer, isso é viver, é aprender, Hakuna Matata. Fala, vaca, e aí? Como vocês perceberam, e tá no título desse vídeo, eu assisti Rei Leão e vou passar aqui pra vocês. Eu sei, eu sei, não tem nada de signo, apesar de ter estrelas no Rei Leão, mas eu quero falar sobre isso e espero que vocês gostem deste vídeo. Pra quem não conhece a história, Rei Leão conta a história de um casal gay, um casal de javali com suricate, que adotou um leãozinho perdido na floresta, no deserto. Ele salvou esse Rei Leão de um assalto, ele estava sendo assaltado por alguns abutres, e esse casal gay de animais acabou salvando ele. E esse casal também acabou ensinando e fazendo uma doutrinação, uma doutrinação vegana neste leãozinho. Pelo menos é assim que eu imagino que a Damares, nossa ministra, vai falar o que significa o filme Rei Leão. Mas agora sério, eu fui assistir o filme bem armado, porque eu já tinha lido algumas críticas e não gostei de ter ido armado pra isso. Porque eu tava analisando demais o filme e acabei não aproveitando o que eu queria aproveitar. Neste filme, meu Deus, como é que tá o meu cabelo? Enfim, e acabei não conseguindo aproveitar o que eu gostaria. Porque a gente começa a fazer comparações e tudo mais. Eu tenho uma ligação emocional com o Rei Leão, que foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Então, isso não importa também não. Apesar de ter uma ligação emocional, dos clássicos da Disney, não é o meu preferido. Tarzan e Pocahontas tá na frente. Então, o que eu achei do filme? De fato, acho um pouco estranho, sabe, o animal, o animal que aparentemente é de verdade, né, que eu sei que é computação gráfica, mas é pra ficar bem realista. Eles falando e falando e falando. Mas todo o diálogo deles, isso é bem emocionante. Pelo menos me emocionou muito o diálogo, a fala e tudo mais. Não sei se foi uma emoção nostálgica, lembrando do filme, lembrando de como foi, sabe. Mas eu sei que eu fiquei emocionado. Gostei bastante do filme. Estava armado, né, tipo, por achar que não ia ser interessante, que não ia me passar a emoção, que passou anos atrás, mas, poxa, anos atrás, quando o filme foi lançado, eu tinha o quê? Cinco, seis anos. Agora eu tenho 31, então a emoção de fato é diferente. Só que eu tentei medir também essa emoção de tudo que o Rei Leão, esse filme novo, passou pelas pessoas que estavam no cinema, principalmente por crianças que estavam no cinema. Então, ouvindo as crianças no cinema, aparentemente elas gostaram bastante do filme, sabe. Achou o filme bem emocionante. Assim, em questão de imagens, fotografia, tudo mais, muito tudo, muito lindo. Eu assisti o filme dublado, com a Isa dublando, e a Isa é linda e perfeita. E assim, como na primeira animação, o Timão e o Pumba, né, o casal gay que eu falei, mas não é e tal, só falei brincando e zoando com a nossa ministra, que provavelmente vai achar isso. De fato, como na primeira animação, eles roubaram a cena do filme, eles foram, pra mim, a parte mais legal do filme e tudo mais. Lógico que na animação você tinha todo um outro contexto e tal, mas Timão e o Pumba, perfeito. Ainda tem umas lições morais contra o bullying, que é bem legal também. Mas, resumindo, Rei Leão, esse novo filme, me emocionou bastante. Não sei se foi um sentimento nostálgico que eu tive, mas me emocionou bastante. Achei estranho animais falando e tudo mais, e passando emoção. Achei tudo muito lindo, sabe, tava muito perfeito, sabe, os músculos e tal, desses animais andando, correndo. Nossa, tudo muito lindo, bacana. Achei muito parecido também o ator que faz o Mufasa, sabe, que faz o Leão Mufasa. Ele é bem parecido com aquele ator que faz o filme As Clônicas de Nárnia, o Aslan. Parecidíssimo. Enfim. Mas é isso, Vaco, espero que tenha gostado deste... Desta minha análise, né, desta minha crítica sobre o filme Rei Leão. E sobre o casal diva depressão da selva, que é o Javali, o Timão e o Pumba. Enfim, desculpa, meninos. Mas, é, é isso. Muito obrigado e já assiste outro vídeo que está aparecendo por aí. Até o próximo vídeo, que eu falo sobre signos que eu esteja mais habituado pra isso, não é mesmo? Valeu! Ok.